Olá, pessoal! Aqui é o Professor Baroni. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, quero lembrar a todos vocês, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, deixem o seu comentário, se inscrevam no canal. E hoje nós temos aqui algo bem legal que vocês gostam, o nosso quadro 5 Perguntas, 5 Dúvidas, 5 Respostas. Então vamos lá, mas antes disso, quero lembrar a todos, cupom PIS56OFF, que você possa ter acesso ao curso Investindo em Fundos Imobiliários com precibo desconto. Então aproveite, o link está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas. Vamos começar pela primeira. Fundos de shoppings vão continuar se destacando em 2024 por conta das subscrições? Efetivamente, os fundos de shoppings tiveram aí um último trimestre, um último semestre de 2023 muito bom, e também já começando a crescer agora em 2024. O que eu posso dizer, assim, constatar com vocês, é que os fundos de shoppings estão voltando a ser protagonistas no mercado, como eles eram há vários anos atrás, há muitos anos atrás. Os fundos de shoppings eram bastante demandados pelo mercado, embora a quantidade de investidores era bem menor, mas dentro dessa quantidade menor, boa parcela, uma fatia significativa, gostavam muito dos fundos de shoppings, enxergavam o valor desse tipo de ativo, não só pelo viés imobiliário, como o viés do próprio negócio em si, pela capacidade de ser um ativo resiliente, pouco replicável, ou seja, você tem uma barreira de entrada maior, não é fácil você ficar replicando shopping centers dentro daquele bairro, dentro daquela região. Então, os shoppings eram muito demandados pelos investidores até ali em 2019. Em 2020, com a pandemia, essa matriz de risco mudou bastante, a percepção de risco de shoppings aumentou muito, e a leitura que nós temos aqui é que, depois da recuperação dos indicadores até em níveis superiores à pré-pandemia, nós começamos a perceber um interesse maior pelos investidores em fundos de shopping centers. Então, eu diria que sim, em 2024, a gente deve voltar a ter mais consolidação de fundos de shoppings no sentido de importância, de relevância dentro da indústria, dentro do mercado. Outro ponto também é que eles passaram a ser um agente de mercado, passaram a ser agentes de mercado importantes, ou seja, eles conseguem hoje negociar com os grandes players de operadoras de shoppings, de administradores de shoppings, empresas listadas na bolsa. Então, o fundo de shopping center hoje, ele passou a ter um, ele ganhou um protagonismo muito importante nesses últimos meses aí. E eu acredito que sim, em 2024, devemos continuar a ter esse crescimento. Claro, eu acho que a grande virada foi realmente no último sinestre de 2023. Em 2024, devemos continuar a ter, mas talvez num ritmo um pouquinho menor, mas isso não quer dizer que os resultados não continuarão crescendo para os fundos de shoppings e a demanda pelo mercado deve continuar, na minha visão, sim, em uma crescente. Os fundos de shoppings, eles têm um grau de resiliência e segurança muito grande. Infelizmente, a pandemia, como eu disse, reajustou essa matriz de riscos, mas aos poucos o mercado percebeu que esses ativos são muito importantes para o formato de shopping que é no Brasil. Então, os ativos são climatizados, seguros, com estacionamento, com serviços agregados, alimentação, entretenimento. É um ambiente em que você consegue mesclar diversos tipos de lojas a depender do perfil daquela micro região. Então, é um composto, é um ativo vivo que consegue se adaptar dentro da realidade da região e com o crescimento populacional, abraçando esses ativos, a tendência é que eles continuem ganhando não só valor imobiliário, mas como também dentro do próprio negócio. Outro ponto também ainda dentro dessa mesma pergunta é que a gente começou a ver as reavaliações positivas nesses ativos, o que também é reflexo dessa percepção do próprio mercado, da importância desses ativos, uma vez que não há muitos novos imóveis chegando com essas características, então é natural que você tenha os ativos atuais sendo reavaliados positivamente, está certo? Vamos à questão número 2. Se um fundo fizer split esse ano, então 2024, ao declarar o IR este ano, eu informo as cotas antigas ao split, veja, vale a posição que você tinha em 31 de 12 de 23. Então, se o split aconteceu em 2024, você fechou o ano passado, ou seja, 2023, com uma determinada posição. Você tinha lá 100 cotas de um fundo, então ele agrupando ou desdobrando, o que vale é o fechamento de 2023, está certo? Então, muito importante você estar atento a qual era a sua posição em 31 de 12 de 2023. Questão número 3. Já vi alguns ditados que fundos de papel diminuem a volatilidade da carteira. Em qual aspecto? É porque, via de regra, o fundo de papel, ele tende a ter uma amplitude menor de variação de preço. Ele tende a orbitar mais em cima do seu valor patrimonial. Por uma questão aí de 2022, 2021, 2022, 2023, com os juros mudando muito de patamar, muito baixo, indo lá para cima, agora voltando, as NTNBs também tendo uma variação muito grande, isso acabou gerando nos fundos de CRIs uma variação patrimonial que normalmente não acontece. Então, a nossa leitura aqui é que dentro de um ambiente um pouco mais estável, de juros mais em dois dígitos, um NTNB, um juro real mais comportado ali, entre 4 e 5, a gente deve ter menos variações patrimoniais. E, consequentemente, os fundos de papéis, eles orbitam mais dentro do patrimonial. Já no caso dos fundos de tijolos, ele pode ter uma vacância, e isso acaba impactando mais também a cota no mercado. De repente, ele faz uma emissão, uma aquisição, ou vende um imóvel, e isso muda também a precificação dele no mercado secundário. Então, no fundo de papel, a amplitude da volatilidade é bem menor do que nos fundos de tijolos como um todo. E, com isso, você tendo uma parcela aplicada em fundos de papéis, a tendência é que a volatilidade média da sua carteira fique um pouco menor. Da mesma forma que quando você adiciona um pouco mais de renda fixa na sua carteira, a depender da renda fixa, porque ela pode também ter volatilidade, mas a depender da renda fixa, a tendência é que a volatilidade da sua carteira fique menor. Então, à medida que você vai trazendo ativos um pouco mais defensivos, a volatilidade tende a diminuir também. Então, é dentro desse contexto, é dentro desse aspecto que o fundo de papel, em teoria, ele vai deixar a sua carteira menos volátil. Tudo bem? Questão número 4. Nunca exerço minhas subscrições. Posso vendê-las? Depende. Algumas ofertas você vai ter, sim, a possibilidade da venda desses direitos e preferências, e outras ofertas, não. Então, você vai ter sempre que olhar ali se o direito de subscrição é negociável ou não. Nós temos aqui, inclusive, também vou pedir para o pessoal que você coloque aqui na descrição do vídeo para vocês, mas é muito simples. Só você digitar ali sumoemissões, dentro dessa plataforma sumoemissões, você tem um dos itens lá, descrição de cada oferta e um dos itens vai dizer ali se esse direito de subscrição é ou não negociável e em que período. Justamente para que você possa, e quando possível, se possível, quando possível, vender os seus direitos de subscrição. O que eu posso dizer para vocês é que não tem muita regra. Não dá para dizer que a maioria pode, a maioria não pode e tal. Então, depende muito do momento que o fundo está. Se aquela emissão é muito grande e vai buscar realmente um público maior, nesse caso, às vezes, os direitos de subscrição são negociáveis. Em outros casos, em ofertas menores, via de regra, não são. Mas, de novo, não tem uma regra aqui perfeita, absoluta, é melhor você olhar na plataforma sumoemissões, sempre que você enxergar lá o direito de subscrição, como você está dizendo que nunca exerce, você observa. Lembrando, a negociação do direito de subscrição, ela caracteriza uma operação em bolsa normal com alíquota de 15%. Inclusive, isso foi um ponto de muita discussão no passado, algumas pessoas entendiam que era 20%, 15%, mas, inclusive, a própria Alice, contadora da bolsa, ela fez uma live comigo há algum tempo e ela comentou exatamente isso, que o entendimento é que fosse 15%. Mas é algo que também gera essa discussão quase sempre, tá bom? Mas, em geral, é isso. Questão número 5. Na sua opinião, qual seria o lado ruim dos fundos imobiliários a longo prazo? Pergunta boa, pergunta boa. Bom, eu acho que o lado ruim dos fundos imobiliários é que talvez a gente não vai conseguir desconectá-lo, deixá-lo à parte, de uma maneira mais definitiva, em relação ao comportamento dos juros. Isso acaba gerando um certo paradoxo dentro do próprio fundo. Então, vejamos, dentro do próprio mercado de fundos imobiliários, melhor dizendo, então acaba gerando esse paradoxo no sentido de que, quando os juros sobem, em teoria, você teria melhores oportunidades para comprar imóveis. Só que aí as cotações estão mais baixas, porque os juros sobem, perde-se a atratividade na renda variável, e o mercado acaba penalizando, fazendo com que vários desses fundos fiquem negociando abaixo do valor patrimonial, não permitindo assim que novas emissões sejam realizadas, ou talvez com muito ruído, os gestores acabam optando por não seguir com o crescimento do fundo, e nesse momento seriam as melhores compras na economia real e as janelas para emissões ficam fechadas. E o inverso, quando os juros, às vezes, estão muito lá embaixo, o mercado está muito aquecido, se faz muitas ofertas e a gente acaba tendo acesso a imóveis num ciclo de mercado que possa estar mais elevado. O que eu percebo é que, o que eu percebi é que, nesses últimos meses, a gente talvez tenha uma certa inversão dessa lógica em alguns setores, em alguns fundos. Eu ainda não consigo dizer que essa premissa de juros para cima quando o imobiliário cai vai ser definitiva. Então, assim, alguma questão... Eu percebi um certo movimento diferente nesses últimos meses. Então, a gente tinha juros altos, ainda estamos com juros altos, e, mesmo assim, estamos vendo algumas emissões relevantes em alguns fundos. Não é possível ainda afirmar que isso vai ser um movimento definitivo ou se foi só um período aqui que a gente teve essa condição. Mas esse seria um lado ruim dos fundos imobiliários no longo prazo, de você ter essa correlação muito negativa com os juros, isso acabaria prejudicando aquisições em momentos favoráveis de ciclos. Então, é isso, pessoal. Eu espero ter esclarecido todos os pontos para vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso quadro 5 Perguntas, 5 Dúvidas, 5 Respostas. No mais, lembrando, FIIs56OFF, você consegue adquirir o curso de fundos imobiliários com 56% de desconto, o link está aqui na descrição. Mais uma vez, dê aquele joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!